Eu gostei do meu pai pra me ligar Eu não me esqueço, eu não me esqueço, eu não me esqueço, eu não me esqueço Mas hoje ele diz que não dá, mas deixa a caixa se acabar Baby, não te diga, tu tá bem perdido, e eu não quero se achar Mas hoje ele diz que não dá, mas deixa a caixa se acabar Baby, não te diga, tu tá bem perdido, e eu não quero se achar Mas hoje ele diz que não dá, mas deixa a caixa se acabar Baby, não se esqueço, eu não me esqueço, eu não tenho Baby, não me esqueço, eu não me esqueço, eu não me esqueço E aí